e é isso é rapaziada que acompanha o trabalho emerson braza na área com mais alguns cavaquinhos aí bandolinha pronto entregue aqui cavaquinho e cedro aqui esse aqui é o modelo 1003 todo em cedro aí o som legal já testei o som dele na captação aí som bom dá um médio grave ele legal em cavaquinho aqui acabamento legal bonitão já está elétrico aí você pode comprar e pagar até 12 vezes no cartão pela minha loja aqui ó emerson braza music.com.br cavaquinho em ébano caixa de 9 aqui bonitão elétrico ou acústico beleza ativo também o verniz brilho aqui bonitão esse cavaco aqui ó pode ser seu em caixa de 9 o diferencial dele é a caixa de 9 beleza tranquilo pode comprar também em até 12 vezes cavaquinho mais simplesinho aqui ó esse aqui é acabamento verniz fosco pode estar comprando esse cavaquinho aqui pela minha loja virtual acabamento simples aqui beleza canetão aqui lembrando que aqui é um canetão o bordo adesivado por isso que o cavaquinho é mais simples mais baratinho para você aprender aí beleza esse bandolim napolitano aqui para reforma beleza da década de 50 aí se algum luteiro aí se interessar por ele fazer algumas reformas ele aí tampo original aqui ó de da fabricação beleza macetaria aqui ó pra pra tá fazendo tem alguns ajustes aqui pra tá fazendo mas bandolim meio caro napolitano ninguém tem isso aqui é difícil de de ter aí no mercado beleza pra você tá restaurando o instrumento cavaquinho legal também esse aqui ó cavaquinho captação ativa mc 015 tribal cavaquinho tribal aqui ó captação ativa aqui já toquei com ele aí nas coalição fiz alguns testes aí cavaquinho tem um som legal também novinho zero bala pra você tá comprando também até 12 vezes no cartão se tiver alguma dúvida aí só mandar e mail emerson brasa arroba gmail.com cavaquinho aqui você aqui já tá usado modelo meu primeiro modelo lá cavaquinho emerson brasa modelo 1 esse aqui já tá ativo que ele está ativo não tá elétrico né e aqui tem um retorno de ouvido aqui ó pra você aí tá comprando esse aqui é usado ainda fazer um preço legal também aqui beleza mais um cavaquinho aqui ó esse cavaquinho aqui é legal também você quer maciço todo maciço e maple beleza cavaquinho é feito por luthier da marquesa aí não é aqueles cavaquinhos em séries que vem de loja só por encomenda esse cavaquinho aqui beleza e você pode tá comprando tarraxas douradas aí ó cavaquinho legal tem um timbre legal todo maciço tanto o corpo dele como o tampo totalmente maciço aí beleza galera valeu valeu emerson brasa music.com.br valeu